Cachorro precisa passear todos os dias, sem falhar nenhum dia? Precisa passear quantas vezes? Dez vezes por dia? Três vezes por dia? Todos os dias? Dia sim, dia não? Uma vez por semana? Como é que funciona isso? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes da gente começar, se você acompanha aqui no canal há bastante tempo e não está inscrito ainda, se inscreve para você não perder os próximos vídeos e já dá aquele like se você gosta da gente, é claro, né? Bom, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. No caso de quem tem um filhote, tá? E no caso de quem tem um cão adulto. E dentro de um cão adulto, eu vou dividir em mais duas partes. Que quem tem um cachorro medroso e quem tem um cachorro normal. E por que eu vou dividir nesses dois casos aqui, filhote e adulto? Porque já é bem difícil dividir nesse caso, tá? Porque a gente precisa, na verdade, analisar o caso individual de cada um. Mas, de maneira geral, o que a gente pode observar? Nos filhotes, como, dependendo se você tem um filhote de até seis meses, por exemplo, ele ainda não finalizou a janela de socialização. Então, você pode aproveitar que o medo dele é muito menor do que a curiosidade, né? Os cães, filhotes, eles são muito mais curiosos do que medrosos, tá? Diferente de um cão adulto, já que ele não teve uma boa socialização e ele passa a ter mais medo do que curiosidade. E aí, a gente começa a ter problemas com o passeio. E aí, a gente vai chegar lá já, mas para o final do vídeo. Aguenta seguir, aguenta a ansiedade. E a gente vai falar dos cães adultos também. Mas, então, sabendo disso, o que que os filhotes... A gente não tem tantos problemas, assim, em passear com ele. Claro que, do começo, é importante que você faça de maneira mais gradual. Então, você vai expondo esse filhote ao passeio, aos poucos. Então, desde o começo, passear com esse filhote, com ele no colo, né? Enquanto ele ainda não tomou todas as vacinas. Ou, então, socializar ele de outras formas, fazer o passeio de carro. Enfim, a gente fala nisso no vídeo aqui. Vou deixar no card para vocês. Sobre a socialização de cães e filhotes antes das vacinas. Mas, beleza. Considerando que seu cachorro já tomou todas as vacinas, você pode passear no chão. E ele já fez todos esses passeios antes. De outras formas seguras, né? Então, ele já está meio que acostumado às coisas lá fora. Mas, mesmo assim, no primeiro dia, você vai fazer um passeio mais curto. Sei lá, de 10 minutos. Aí, no segundo dia, você já faz o passeio um pouquinho mais longo. Até porque, para ele ir se ambientando com as coisas lá fora. Porque uma coisa é passear no seu colo, que ele se sente mais seguro. E outra coisa é passear no chão, totalmente solto ali. Solto, eu falo assim, por conta própria, né? Mas, preso na guia ainda. Lembrando que é sempre importante manter a guia, né? O cachorro já se sente mais inseguro, tá? Porque ele sabe ali que agora ele está por conta própria. Mas, aí, além dele ir se acostumando e se ambientando, aos poucos, com os ambientes novos. Conforme você vai passando, progredindo aí ao longo dos dias, das semanas, né? Ele vai tendo um condicionamento físico melhor. Então, não adianta, de cara, você querer passear já com o seu cachorro. Andar com ele por duas horas seguidas, seu filhote. Porque ele vai morrer, né? Ele não está condicionado ainda. Não tem condicionamento físico. Então, com o filhote, seria interessante, sim, passear todos os dias. Porque o passeio é uma das atividades mais completas pro seu cão, tá? Porque no passeio, ele vai ter atividade física, pelo simples fazer estar caminhando, tá? Vai ter atividade mental também, porque ele está farejando. E é muito importante deixar o cão farejar, tá? Isso aqui eu sempre falo muito bem. Dessa questão da importância do faro pros cães. O principal sentido dos cães é o faro. E não a visão, como a gente acha, né? Então, o cão não poder ver as coisas não é tão importante assim, né? Ele não vai ligar tanto assim. Mas o cão não poder farejar as coisas, aí sim a gente tem um problema. Seria o equivalente a gente não poder ir passear lá fora e fazer uma viagem no lugar super bonito. Só que você vai estar vendado e não vai poder ver nada. E você vai perder a grande graça do passeio, né? Que é poder ver as coisas. Tá? Então, a gente tem atividade mental, que é pra essa parte do faro. Ele está conhecendo coisas novas, ele está processando um monte de informações. Então, isso daí ajuda bastante a cansar o cachorro. Às vezes, muito mais do que o físico, né? Quando a gente está cansado mentalmente, a gente leva mais tempo pra se recuperar do que quando a gente está cansado fisicamente, tá? Então, você vai na academia, volta pra casa, toma um banho, dá aquele coxilhinho de meia hora e você já está pronto de novo daqui a pouco. Agora, tem pessoas que estão exaustas mentalmente. Elas deitam meia horinha, mas quando acordam parece que não mudou nada, né? Ela está precisando de uma férias, de umas férias aqui de uma semana ou de um mês pra me recuperar desse cansaço mental. Não tem isso? Então, né? Porque a atividade mental, às vezes, acaba cansando muito mais do que a atividade física. E aí, por fim, a gente também tem toda a parte de atividade social, que é o quê? O seu cão ter contato com outros animais, com outras pessoas, o que ele não teria dentro de casa, né? Porque dentro da sua casa, você vai ter contato com o círculo familiar dele e com algum ou outro animal, que é o que faz parte da sua família também. Então, no caso de filhote, seria interessante, sim, passear todos os dias com o seu cão. A duração, aí, a gente vai aumentando aos poucos, conforme a gente vai sentindo que o nosso cachorro aguenta mais e aí precisa de mais tempo, tá? Mas não tem uma regra geral que ele tem que fazer, ah, sei lá, 30 minutos por dia, duas horas por dia, não sei, né? Isso aí vai de cada filhote, tá? Mais configurado, a não ser que o seu filhote seja extremamente medroso, já tem vários traumas, né? Que vai difícil porque ele é muito novo. Mas, enfim, tem casos específicos, assim, que aí não é recomendado, né? Mas a grande maioria dos casos dos filhotes, eles podem, sim, passear todos os dias. Agora, ainda um pouco para o lado dos adultos, lembra que eu falei lá dos cães adultos normais e dos cães adultos medrosos? No caso de cães adultos normais, funciona muito bem e muito parecido com os filhotes no geral, né? Porque o cão normal seria o cão que já foi bem socializado, ele não tem problemas no passeio, ele não fica estressado, não fica latindo muito, enfim, não tem muito estresse, o passeio passa a ser prazeroso para ele, né? Como a gente sabe se o passeio está sendo prazeroso? O cachorro não dá muito trabalho no passeio, ele não puxa demais, ele não fica latindo, enfim, é um cachorro tranquilo para passear, é o que a gente vê aí na rua, o senhorzinho passeando com o cachorrinho dele ali, super tranquilo, né? Ele se dá bem com todo mundo, enfim, nesses casos seria interessante, sim, quanto mais você ter oportunidade de tirar esse cão da sua casa, melhor porque ele vai adorar ficar passeando lá e conhecendo as coisas lá fora, tá? Mas tem um caso específico que é sobre o caso dos cães medrosos, tá? E aqueles cães muito inseguros. E aí tem N motivos para um cão ser medroso, seja porque ele não foi bem socializado, porque ele já teve experiências ruins na rua, seja porque ele já foi atacado por um cachorro, tem barulhos que assustam ele, barulho de moto, barulho de carro, barulho de caminhão, ele não gosta de outros animais, às vezes tem gato e ele tem medo de gato, então ele quer atacar os gatos e quer perseguir os gatos, enfim, né? Nesse caso que o cachorro fica extremamente incomodado no passeio, ou ele é muito inseguro, ou ele tem um medo severo, nesses casos eu não recomendo que passeie todos os dias. Por quê? Porque esses cãezinhos, eles estão em um nível de estresse tão alto que se você ficar expondo ele a esse estresse todos os dias, ele nunca vai ter tempo de recuperar e voltar ao estado de equilíbrio, estado normal dele, tá? Por quê? Tem toda uma questão hormonal, né? Que a gente fala do cortisol. Quando você passa por uma situação de um estresse intenso, um pico de estresse, eleva muito os níveis de cortisol. E tem alguns estudos que mostram que para esses níveis de cortisol voltar ao estado normal, ao nível normal dele, de equilíbrio no corpo, né? Ele diminui, chegou no pico de cortisol, para ele voltar para o normal, pode levar até 72 horas ou mais, né? E 72 horas são 3 dias ou mais, né? Então são mais de 72 horas, pode levar 3 dias ou mais. E aí se você sai todos os dias com esse cachorro e todos os dias ele passa por esse pico de cortisol, ele nunca vai ter tempo de voltar ao estado normal dele. E aí quando tá sempre no pico de cortisol, sempre com cortisol muito elevado, o que a gente começa a ter? Um estresse crônico. E aí o estresse crônico, o cachorro começa a desenvolver uma série de problemas de comportamento e aí começa a ter comportamentos compulsivos, de se lamber, de se coçar demais, até virar ferida, correr atrás do próprio rabo, ficar latindo sem parar, sem motivo aparente. Assim, tem uma série de surdos de comportamento quando o cachorro tá passando por uma situação de estresse crônico, né? Inclusive doenças, né? Às vezes o cachorro começa a ter alergias de pele, gastrite, enfim, problemas no estômago, diarreia, o sistema imune ele fica completamente comprometido. Então assim, tem uma série de problemas, inclusive de saúde, por conta do estresse crônico, né? Então nesses casos específicos, o que seria interessante? Você espaçar mais esses passeios, né? Dar um intervalo maior pro cachorro poder ter tempo de se recuperar. E dependendo até nem sair mais com o seu cão, até você conseguir trabalhar melhor com isso, né? Esses casos de medo. E aí no caso de cães extremamente medrosos, eu recomendo fortemente que você procure ajuda ou auxílio de um profissional com experiência em cães medrosos, tá? Porque é um assunto muito delicado e você vai ter muita dificuldade em trabalhar isso sozinho. Você vai precisar identificar todas as coisas que geram medo, que deixam o seu cão medroso e trabalhar, fazer um trabalho de contra-condicionamento e dessensibilização em cada um desses gatilhos que acabam deixando o seu cão medroso, tá? Conforme ele vai ganhando mais confiança, vai ficando mais confiante, mais seguro na rua, a gente vai reintroduzindo ele, né? Que é o que a gente tem lá dos quatro E's da Cão Mais Saudável, né? Que é a nossa metodologia pra resolver qualquer problema de comportamento e mudar o comportamento de um cachorro. A gente tem que entender o problema, a primeira fase é entender o problema. Então a gente identificou que o nosso cachorro tem medo do passeio e identificou tudo que ele tem medo, tá? A segunda fase, depois que a gente entendeu o problema, é eliminar o erro. Então a gente elimina o passeio da vida desse cachorro por enquanto. Porque se ele continuar passeando todos os dias, o que que acontece? Pico de cortisol, pico de cortisol, pico de cortisol. O que vai acontecer? Estresse crônico e aí mais problemas de saúde, problemas de comportamento. Então a gente precisa eliminar o erro. E a terceira fase, depois que a gente já eliminou o erro, já entendeu o problema, eliminou o erro. A terceira fase é ensinar o certo. Aí a gente vai trabalhar cada um desses medos, né? Que é o que a gente falou de dessensibilização e contra-condicionamento. E aí finalmente a gente chega na quarta e última etapa, que é o quarto E da cão mais saudável, que é encaixar na rotina. Aí sim a gente vai começar a reintroduzir esse cão nos passeios, em ambientes mais controlados, de maneira que ele não passe por situações tão desafiadoras para ele, seja exposto a situações que ele consegue lidar com aquilo. E aí a gente vai encaixando na rotina, reintroduzindo os passeios, até que finalmente a gente pode chegar a eventualmente estar passeando todos os dias, no lugar que a gente gostaria que ele passeasse, tá? Mas isso tudo é um processo, são quatro fases, não adianta você querer pular as fases, pular as etapas, tá? Porque normalmente não vai dar certo. Se você quer aprender um pouquinho mais da metodologia da cão mais saudável, que são os quatro E's da cão mais saudável, para a gente mudar um comportamento, até mesmo o tripé do cão educado, né? Que é o tripé do NSA, que é a Necessidades Básicas, Comunicação Canina e Aprendizagem Canina. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você acessar a página do portal. Lá tem todas as informações que você precisa para se tornar o nosso aluno, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha te ajudado de alguma forma, e a gente se vê no próximo vídeo.